Olá, eu sou Tânia Barros, seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Mas antes de começar, eu quero agradecer a todos que estão dando like, comentando, compartilhando as biografias, dando 5 estrelas no Spotify e um agradecimento especial aos membros e apoiadores do canal. Se você também quiser apoiar o canal, você pode se tornar membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. O link do projeto está na descrição da biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de um dos filósofos gregos mais estudados até hoje, Platão. Sua obra sobrevive praticamente intacta há 2.400 anos. Platão foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Ele é o fundador da Academia de Atenas, o primeiro esboço que se tem de uma universidade. Cerca de 30 obras de Platão chegaram até nossos dias. As mais célebres foram escritas sob a forma de diálogo. Platão sempre colocava Sócrates como personagem principal desses diálogos. Esses diálogos fazem com que o próprio leitor reflita e encontre por ele mesmo o que é verdade e o que é mentira no que está sendo discutido. A filosofia de Platão é apresentada de maneira dualista. Para o filósofo existe basicamente dois mundos. O mundo terreno, material, confuso, mortal, que não se mantém e muda o tempo todo. E o mundo superior das ideias de onde viemos, também chamado de inteligível. Onde encontramos a essência, o embrião de tudo que existe. É o mundo da sabedoria e do conhecimento. Só saímos do senso comum desse mundo confuso e entramos no mundo das ideias Através da busca do conhecimento, da sabedoria, do diálogo, descascando a cebola, camada após camada. Platão, cujo nome verdadeiro era Aristocles, nasceu em Atenas, Grécia, por volta de 427 a.C. Pertencia a uma das famílias ricas e influentes na política ateniense. Como todo aristocrata grego de sua época, Platão acreditava que para se ter uma mente sã, também teria que se ter um corpo sã, porque está tudo conectado. Era um excelente atleta e recebeu o apelido de Platão, que em grego quer dizer ombros largos. Platão, como todo jovem aristocrata de sua época em Atenas, era entusiasta do regime democrático. Adorava escutar os grandes discursos, os debates de ideias, tanto na ágora quanto na astembleia. E estudava política e retórica para se inserir na vida política de Atenas. Mas sua vida tomou outro rumo quando conheceu o filósofo Sócrates. Através do diálogo de Sócrates, Platão começou a perceber que o regime democrático de Atenas era bem diferente do que ele imaginava e tornou-se discípulo de Sócrates e juntamente com Sócrates tornou-se um crítico feroz ao regime democrático ateniense. Quando Sócrates, o homem mais bondoso e sábio que ele conhecia, foi condenado à morte sob a acusação de perverter a juventude de Atenas, Platão ofereceu a Sócrates para pagar sua fiança. Mas Sócrates recusou, dizendo que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Era melhor morrer do que se corromper. A morte injusta de Sócrates abalou profundamente Platão e ele se desiludiu da política e resolveu se dedicar inteiramente à filosofia. Foi embora de Atenas e viajou por 12 anos. Durante essa longa viagem, Platão escreveu seus primeiros diálogos, que destacavam Sócrates e seus ensinamentos. Como Sócrates não escreveu nada, esses diálogos são as únicas coisas que se tem sobre ele. Durante esse tempo que esteve viajando, Platão entrou em contato com grandes mentalidades de sua época e vários reis tentando convencê-los a se tornarem sábios e com isso instituírem uma determinada justiça em seus reinos. Mas não deu muito certo. Ele acabou arranjando confusão, foi escravizado e vendido como escravo. Até que dois anos depois, um ateniense o reconheceu em uma feira e o libertou. Platão retornou a Atenas aos 40 anos de idade e fundou a Academia Platônica, que como eu disse, é o primeiro esboço do que se tem de uma universidade. Sua escola era diferente daquelas que existiam, que ensinavam retórica e oratória. As famílias abastadas colocavam seus filhos nessas escolas para que eles aprendessem a se expressar melhor e defender em praça pública seus interesses. Na Academia de Platão, não bastava vir de uma família rica. Os jovens tinham que ter boa índole, porque Platão dizia que dar conhecimento a pessoas sem princípios era um perigo. Os jovens também tinham que ter uma boa condição física, porque como eu disse no início, Platão achava que mente e corpo estavam conectados. E ter conhecimento em matemática e geometria. O estudo da matemática e da geometria para Platão era importantíssimo, porque os cálculos matemáticos, as formas geométricas são perfeitas. Platão e os outros mestres da academia costumavam reunir-se com seus discípulos ao ar livre para estudar. Eles estudavam ciências, oratória, escrita, literatura e, por fim, filosofia. Alguns de seus alunos se destacaram como Críton e Xenofontes. Mas o que mais se destacou foi Aristóteles, que mesmo discordando do mestre, sofreu sua influência. Platão dizia que Aristóteles era o aluno mais brilhante de sua academia. Seu método de ensino predominante era o diálogo, principalmente entre dois personagens, sendo o personagem principal seu mestre Sócrates. Para Platão, o método dialético facilitava o uso da razão. A partir de premissas, estruturando o pensamento, através do debate de ideias, chega-se a um entendimento que não seria possível alcançar sem esse diálogo. Esses debates tratavam de diversos temas da vida humana, seja na esfera pública ou privada. Conforme o raciocínio fluía, podia haver desdobramentos para outros temas. A teoria das formas de Platão. Quando falamos de ideia de Platão, estamos falando do verdadeiro, da essência de cada coisa. Por exemplo, uma cadeira pode ser de madeira, ferro, plástico, branca, preta, a cor, o formato, tudo isso é um acidente, um adereço. Mas mesmo após todas essas modificações, a essência continuará sendo de uma cadeira. Para Platão, as coisas que vemos no mundo dos cinco sentidos são apenas sombras imperfeitas do que existe no mundo das ideias, o mundo em que viemos, porque o mundo dos sentidos é imperfeito e mortal. Aqui as coisas estão em constante mudança, por isso é possível haver falhas, o que não acontece no mundo das ideias, que é imutável. Enquanto ensinava na academia, Platão continuou a escrever. Escreveu treze cartas conhecidas como epístolas e trinta e cinco diálogos, sendo os principais Timeu, onde Platão descreve como surgiu o mundo, como é o cosmos, Fedon, onde ele fala sobre a imortalidade da alma e outros assuntos que tocam na questão metafísica do homem. No banquete, ele chega no que é realmente o amor, em que ele coloca Sócrates dialogando com cinco pessoas. Existe o amor carnal e o amor espiritual. E o mais conhecido, a república, composto por dez livros, como se fossem dez capítulos. Nela, Platão estabelece a sociedade ideal. Ela não seria formada por herança, mas sim dividida em três classes, levando em conta as aptidões e a capacidade intelectual de cada indivíduo. A primeira camada era formada por pessoas que tinham aptidões para ser lavradores, artífices, comerciantes e contribuíam com a produção e a distribuição de gêneros para a comunidade. A segunda camada, mais impulsiva, mais ligada aos esportes, aos jogos, se dedicaria à defesa, seriam os soldados. A terceira camada era de pessoas amantes do conhecimento, que gostavam de estudar, capazes de desenvolver um senso de justiça e servir com sabedoria. Nela se encontram os intelectuais, os filósofos e a esses deveria ser dado o poder político. O mito tem uma importância relevante na filosofia de Platão. Ele resgata as características poderosas do mito, que são a imaginação e a intuição. No livro VII da República, Platão descreve em forma de diálogo o mito da caverna. As palavras dessa parábola são ditas de Sócrates Paraglauco, irmão de Platão. Sócrates descreve Paraglauco a vida de alguns prisioneiros acorrentados em uma caverna. Eles estavam ali desde o nascimento, nunca tinham saído. Estes prisioneiros estavam de costas e não conseguiam ver o que havia fora da caverna. Apenas olhavam para a parede grande da caverna que ficava na frente deles. Atrás daqueles acorrentados sobre uma colina, havia uma tocha de fogo que brilhava e iluminava essa parede. Assim, quando algo passava fora da caverna, uma sombra era projetada na parede. Eles viam as sombras e, como nunca tinham visto os objetos em si mesmo, pensavam que aquela projeção que viam era a realidade. As vozes ouvidas eram atribuídas às sombras. Para eles, a única realidade. Um dia, um deles conseguiu se livrar das correntes e saiu da caverna. Inicialmente, foi difícil se acostumar à claridade do sol. Mas, aos poucos, sua vista foi se acostumando e ele percebeu que tinha passado a vida vendo apenas sombras. O mundo real era muito mais bonito. Entusiasmado, ele voltou à caverna para dizer aos companheiros que aquele mundo que eles estavam vivendo não era o verdadeiro, que existia um mundo muito melhor e mais bonito. Aquilo eram apenas sombras. Mas eles não acreditaram que existia outro mundo além daquele. Uns acharam que ele estava louco. Outros se rebelaram contra ele por tentar pôr o mundo deles à prova. Sair da caverna, fazer mudanças, é um processo doloroso e eles não estavam prontos. Platão é famoso também por sua teoria da anamnese ou amnésia. Para Platão, as coisas feitas de matéria mudam até nossos corpos, se desfazem e voltam ao pó. Só as ideias do que somos fica. Nós, como almas livres, habitávamos o mundo das ideias, o mundo perfeito. Quando nossa alma foi aprisionada a um corpo material e nascemos nesse mundo transitório de aparência, nós esquecemos do mundo das ideias. Mas o mundo perfeito existe dentro de nós e ao buscarmos o conhecimento através do diálogo filosófico, vamos nos lembrando e nos conectando com o mundo das ideias. Por isso, a teoria da anamnese ou amnésia. Para chegar a essa conclusão, Platão estudou a teoria de dois pensadores pré-socráticos. Heráclito, que dizia que só existe o mundo dos cinco sentidos em que vivemos. E Parmênides, que dizia que só existe o mundo das ideias. E que nesse nosso mundo imperfeito, que muda o tempo todo, não dá para tirar conhecimento verdadeiro. Apenas ter opiniões. Platão faleceu em Atenas, Grécia, no ano de 347 a.C. A academia de Platão permaneceu após sua morte por mais 80 anos. Em 529 a.C., o imperador romano Justiniano mandou fechar a academia, junto com outras escolas não cristãs. Mas a doutrina platônica já havia se difundido amplamente. Os pensamentos e obras de Platão foram retomados posteriormente na Idade Média, por pensadores como Santo Agostinho. Os filósofos que retomam as ideias de Platão são conhecidos como neoplatonistas. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, cinco estrelas no Spotify, deixe seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. E se puder, apoie o canal no Catarse ou se torne membro do canal no YouTube. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias aos sábados, às 14h. Até a próxima história.